Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca, eu sou Pilgoto Real e nós vamos continuar com a nossa série de vídeos nos pernoites. O último vídeo foi mais uma vez um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas esse décimo terceiro vídeo aqui da Atlanta volta mais ou menos como o que é o padrão aqui do canal para essa série, onde eu vou responder algumas perguntas dos vídeos anteriores e também vou comentar um pouco do último voo que me trouxe até aqui Atlanta, nos Estados Unidos. Começando então respondendo aqui o MegustaRN, ele perguntou ao comandante, pode explicar um pouco sobre a política do Jump City? Viu uma figura pública viajando nesse assento na cabine da TAP, da empresa aérea portuguesa, na condição de piloto privado, com SMA válido, podemos requisitar isso ao comandante do voo doméstico? Claro, considerando que esteja disponível, forte abraço, obrigado. Bom, primeira coisa que ele comenta ali, voo doméstico, tá? Então para voo doméstico existe sim a possibilidade de pilotos voarem na cabine da aeronave. Que pilotos podem voar na cabine da aeronave? Normalmente pilotos da mesma empresa ou pilotos de empresas congêneres, por exemplo, um piloto da Gol pode voar na cabine de uma aeronave da Latam, de uma aeronave da Azul e assim sucessivamente. Isso é uma autorização dada pelas empresas, que foi conseguida através do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Se eu não me engano, isso começou em 2014 ou por aí, 2013 ou 2014. Eu utilizei muito esse tipo de benefício para voar de navegantes, que era o aeroporto mais próximo de onde eu morava, para São Paulo, que era a minha base. Então, e vice-versa, né? Então quando eu precisava ir para São Paulo para iniciar meus voos, eu pegava um voo da minha empresa, que era a Gol, eu podia pegar a Latam, que também operava lá em navegantes voos para São Paulo. E da mesma forma, voos de São Paulo para navegantes. Também já peguei voo de Campinas para navegantes com a Azul. Num dia em que a minha jornada terminou em Campinas e a tripulação ia ser trazida para São Paulo, para a van, para iniciar sua folga. Eu já fiquei em Campinas mesmo, já peguei voo da Azul e fui direto para casa. Então, isso pode. Com relação a piloto privado, a Azul sempre liberou, tá? Mas isso era uma política da Azul Linhas Aéreas no Brasil. Eu não sei como essa política está hoje. Eu não sei como essa política, se ela mudou ou não, depois desse acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, tá? Mas a princípio, quem era piloto, com semi-aválido e tudo certinho, podia pedir para voar. É um negócio um pouco complicado, de qualquer forma, porque além de uma autorização da empresa dizendo que os comandantes podem liberar esse jump seat para outros pilotos, o comandante em si da aeronave tem que estar satisfeito com você ali, tá? Então, nem sempre você vai conseguir voar. Mesmo tendo essa liberação da Agência Nacional, através do Sindicato dos Aeronautas e das Empresas, caso o piloto em comando de uma aeronave específica acreditar que é melhor para a segurança de voo não ter ninguém ali dentro ou não ter uma pessoa específica ali dentro, ele pode negar o embarque dessa pessoa, tá? Então, eu acho difícil hoje no Brasil você simplesmente sendo piloto privado, semi-aválido, conseguir voar, tá? Então, pode ser que aconteça, se você conseguir principalmente explicar, né, o motivo dessa viagem, o que está acontecendo, e se você acaba não sendo somente piloto privado, se você já for piloto comercial e vai acabar tendo que ir para algum lugar para realmente voar, para realmente cumprir com a sua função de piloto, aí pode ser que nesses casos, mesmo você não estando na linha aérea, empresas como o Azul aí, libere, tá? Mas, por exemplo, na Gol que eu voava já, eu posso dizer que era impossível naquela época e continua sendo impossível se você não for piloto de linha aérea estar ali dentro. Ou você é piloto da Gol, ou funcionário da Gol, ou você é piloto de uma das outras empresas, tá? O Arnon, ele falou, Boa Fonseca, sobre a questão do GPS falhar em algumas regiões, soube que estão ocorrendo algumas tempestades solares e que elas interferem nos rádios, sabe se elas podem interferir no GPS dos aviões ou em algum outro equipamento? Bom, as tempestades solares, elas sempre vão interferir nos rádios, principalmente nos rádios HF. Então, quando a gente voa na região próxima aos polos, a gente tem maior interferência devido a esses raios solares. O Sol tá com algumas disturbações, algumas perturbações normais, cíclicas, que acontecem de anos em anos, normalmente de 10 em 10 anos. Esse ano está um pouco forte, tá previsto que vai continuar assim, e nesse caso pode afetar sim o GPS também. Inclusive, já teve alguns problemas com o GPS dos ATRs da Azul, se eu não me engano, ano passado. O tempo voa, então, não sei se foi ainda esse ano, mas acredito que tenha sido ano passado. Enfim, pode afetar sim, tá? Não só os aviões, como podem afetar qualquer equipamento eletrônico. Então, não se descarta a possibilidade de, nesse ano, alguns equipamentos eletrônicos na sua própria casa serem aí fritados por essa questão do Sol das Tempestades Solares, tá? Então, é possível sim. Então, é bom ficar ligado em procedimentos alternativos, em saber o que fazer em condições em que você não vai ter aí o seu GPS disponível na aeronave ou algum rádio. Então, os procedimentos de contingência e os procedimentos de emergência serem seguidos nesses casos, tá? O Paulo falou, membro do canal, acho que o primeiro, ah, o MegustaRN também é membro do canal, obrigado pelo apoio. O Paulo aqui também mandou, valeu, Fonseca, obrigado por atender o meu pedido anterior. Como sempre, um excelente vídeo com informações que acontecem na realidade e nas operações aéreas. Uma curiosidade, comando, não vou tão rápido e com aeronave vazia. No caso, Guaru e São Paulo, como foi comentado, são executados por pilotos reservas, se é que existem, ou pilotos que estão ali na linha. Bom, pilotos reservas, eles existem. Existem pilotos de reserva, que eles estão no aeroporto. Existem pilotos de stand-by, que eles estão em casa. Eles podem ser chamados para fazer esses voos, se eles não forem previstos. Eu, por exemplo, já operei esses voos entre Guarulhos e São Paulo, Congonhas, e foi numa chegada de programação. Ou seja, eu fiz um voo só. Era, se eu não me engano, foi um Salvador, Guarulhos. E chegando em Guarulhos, tipo, por volta de seis ou sete da manhã, e a minha programação encerrava ali, era só isso. E aí eu ia pegar um ônibus para Congonhas, onde lá de Congonhas eu ia pegar um voo para casa. E uma aeronave que estava lá em Guarulhos, por um problema qualquer, ou por uma alternativa qualquer, eles precisavam ter ela em Congonhas. E aí, conforme os pilotos iam pousando em Guarulhos, a empresa ia perguntando quem gostaria de fazer esse voo para Congonhas. Porque, basicamente, deu o mesmo tempo do ônibus, tá? Porque você precisa ir para a aeronave, você precisa fazer todos os cheques, você precisa ter autorização do voo, você precisa fazer o voo em si, e você precisa chegar em Congonhas, e você precisa desembarcar, e aí sim você está no mesmo ponto em que você estaria, se você tivesse pegado o ônibus lá. Então, não me ajudou muito em questão de tempo, mas, ao menos, eu não precisei ficar estressado ali com aquela questão do trânsito entre Guarulhos e Congonhas. E eu fui um dos que aceitei fazer esse voo, então tinha eu e o comandante também queria, acabou fazendo esse voo aí. Então, a empresa sabe que esse voo especificamente é um voo que alguns pilotos gostariam de fazer, porque vai levar ele para outro aeroporto. Então, eles nem precisaram acionar um reserva ou um stand-by, mas se fosse o caso, eu ia pegar alguém que está de reserva lá no aeroporto de Guarulhos para fazer esse voo, e, dependendo da situação, ainda ia mandar ele de táxi ou de ônibus de volta para Guarulhos para ainda assumir outra coisa ou algo do tipo, ou até em Congonhas continuar a programação. Aí é o planejamento da empresa, tá? Então, os dois casos podem acontecer. Bruno Guima, também membro do canal, um dos mais antigos membros aqui do canal, manda, Boa noite, comando. Grato pela resposta. Mais um vídeo top. Já voou para Barrajas, que é o aeroporto de Madri? Já voei, sim. Aeroporto muito complicado de taxiar. Você precisa entender como funcionam as taxiways lá e a nomenclatura das taxiways para você não se perder, porque lá, cada segmento de taxiway, por exemplo, para quem conhece um pouco os aeroportos no Brasil, digamos que você tem lá uma taxiway alfa, que se estende por um bom pedaço do aeroporto, e tem várias taxiways que cruzam essa taxiway alfa. No Brasil, a gente chama ela de alfa. Toda ela é alfa. Em Madri, mais ou menos, é como se eles chamassem o primeiro pedacinho da alfa de alfa 1, depois a próxima taxiway alfa 2, depois a próxima alfa 3, e assim por diante. A questão toda é que eles, às vezes, não se referem por esses números para você taxiar. Então, se você vai seguir na alfa até a novembro, às vezes eles falam alfa e novembro 3. E aí você tem que ir indo na alfa, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que for, até você chegar na novembro 3, e aí você vai virar na novembro 3. Então, é um pouco complicado para a gente, quando recebe a autorização, entender de cara onde eles estão querendo nos levar lá no solo. Obviamente, depois que você acha novembro 3, fica um pouco mais fácil. E, obviamente, uma autorização curta sim, é tranquilo. O problema é quando vem 4, 5, 6, 7 taxiways ali para você seguir. E algumas vêm com número, outras vêm sem. E aí você tenta procurar essas taxiways sem número e elas não estão ali na carta, elas não existem. É porque eles realmente omitiram na afonia, porque você vai cruzar várias delas. É o jeito deles fazer e a gente tem que se acostumar. O Janilson manda, Boa noite, Fonseca, eu queria fazer uma pergunta. Quantas horas de voo por mês você faz? Bom, e também por ano, o nosso limite, na minha empresa no Oriente Médio, eram 900 horas por ano dentro da cabine. Ou seja, as horas de descanso não contam. Como eu estou em Atlanta, indo para o Oriente Médio agora, então eu vou fazer um voo de em torno de 13 horas e somente 7 horas, aí 6 horas e meia ia contar para essa regulamentação. Então era muito comum fazer em torno de 1.100 a 1.200 horas por ano, o que daria uma média de 100 horas por mês. Contando que a gente tem férias, alguns meses acaba voando um pouco mais de 100 horas, alguns meses acaba voando um pouco menos. Agora, a partir de 1º de abril, a regulamentação muda e a gente continua com o limite de 900 horas no ano mais 900 horas totais. Então esse voo de 13 horas vai contar realmente 13 horas na regulamentação. Então eu não vou poder voar mais do que 900 horas no ano. O que se a gente dividir por 12, dá uma média de 75 horas por mês. O que melhora muito a nossa vida social, acaba voando menos. Tem que contar que não vai ser apenas 75 por mês, porque tem os meses que a gente está de férias. Eu tenho 42 dias de férias por ano. Então vai dar uma média de 85 horas por mês, eu poderia dizer para vocês, fora os meses que se tem férias. Lembrando que essas horas são contadas a partir do momento em que o voo inicia até o ponto em que o voo termina. Não conta o tempo que a gente tem que chegar antes no aeroporto para preparar o voo ou para preparar a aeronave. não conta o tempo que a gente está no chão entre um voo e outro e não conta o tempo de desembarque dos passageiros, ou seja, é o tempo de motor ligado basicamente. Então a nossa... Isso é o que a gente chama de hora de voo. Mas a nossa jornada ela se estende por um tempo maior que esse. E ele pediu se eu já fiz voo para Teresina no Piauí? Já fiz sim algumas vezes, alguns voos em que eu apenas passei por lá e alguns voos que eu fiquei. Deve ter ficado em Teresina umas 4 ou 5 vezes na minha vida. Um hotel muito bom lá em Teresina que alguns nos deixavam acredito ainda ser o mesmo. Como Teresina sempre está quente, era um hotel legal, um hotel com piscina, sempre que tinha um tempo bom de pernoite aí era comum e dar uma mergulhada, uma nadada lá na piscina. É o que eu mais lembro desse hotel aí em Teresina. Rodrigo, só passando para agradecer os ensinamentos preciosos em todos esses vídeos, você anota mil, obrigado. Na verdade, é que eu já começo a ler as perguntas do último vídeo. O último vídeo foi um pouco diferente, quem quiser voltar lá no 12º vídeo, um vídeo onde eu trouxe alguns pormenores do voo que eu ia fazer naquele dia. Como eu disse, foi um vídeo que eu gravei e acabei fazendo o upload para o YouTube mais tarde por questões de segurança sensíveis que eu falei naquele vídeo ali e não poderiam ser disponibilizadas, digamos assim, para o público em geral antes do voo acontecer. Na verdade, não é que não poderiam. Como eu expliquei lá, poderiam causar alguns problemas caso essas informações fossem utilizadas de uma maneira não muito boa. Então, para não ter problema, eu acabei gravando o vídeo antes de voar, terminei o voo e aí postei no YouTube e gostei da reação que vocês tiveram. Teve várias informações operacionais ali interessantes e eu tive um feedback legal até agora. Apesar do vídeo estar disponível por menos de um dia, por menos de 24 horas, já gerou bastante visualização e bastante comentário também, o que é legal, beleza? O Diego Ferreira falou que foi legal ser incluído, então, nesse tipo de briefing que eu fiz com vocês é um tipo de assunto que me prende várias horas. Valeu, comando. O Robson, Casemiro, esse formato ficou bastante interessante, vou gostar de assistir mais conteúdos como esse, vou trazer sim porque eu notei que vocês gostaram e tem informações às vezes legais da gente comentar e conversar. Ele mandou parabéns e uma Feliz Páscoa. E Feliz Páscoa, então, para vocês, hoje ainda é sábado aqui nos Estados Unidos, a Páscoa é amanhã, na verdade, mas já adianto uma Feliz Páscoa porque eu não sei quando eu vou ter tempo também de fazer o upload desse vídeo para o YouTube, já que daqui a 20 minutos eu saio aqui do hotel para fazer o voo de Atlanta de volta para o Oriente Médio. Então, Feliz Páscoa a todos já antecipadamente. Legal demais essa série e muito interessante essa questão do planejamento de combustível disse o Leonardo Orestes. E para encerrar aqui mais três, desculpa, mais dois, mais uma do Bruno Lima. Muito bom esse tipo de conteúdo. Poderia dizer que esta conversa que você teve conosco seria semelhante a que você teve com o pessoal que vou contigo? Uma espécie de briefing? Não. É bem diferente porque justamente o que a gente tem e o que eu fiz é o que é necessário digamos assim para que eu me prepare para o voo e para que com essas informações aí a gente faça o briefing. Então, é esperado que os pilotos todos eles passem por essas informações que eu passei inclusive aquelas que não deu tempo de passar com vocês no vídeo e que eu vi depois na van para que quando a gente chegasse no avião quando a gente pegasse o relatório técnico da aeronave verificasse como a aeronave está pegasse a condição meteorológica a última condição meteorológica naquele caso de Frankfurt aí a gente ia sentar ali e conversar. Bom, o que a gente tinha planejado era isso não que a gente vai descrever o que tinha planejado mas enfim nós sabemos o nosso planejamento nós sabemos agora como está a aeronave se está de acordo com o que está sendo planejado e como está as condições meteorológicas agora. O que a gente tem de informação aí que vocês gostariam de compartilhar entre os pilotos aí. Então, por exemplo, ontem uma das questões era um pouco de turbulência no cruzamento do Atlântico Norte uma meteorologia não muito amigável com relação a ventos na região de Washington, Nova York e Boston e basicamente isso eu acho que a gente conversou a gente também conversou sobre aquele problema do da quantidade de combustível ter diminuído depois do reabastecimento em uma determinada etapa que eu disse para vocês que é baseado por causa da diferença de temperatura do combustível que estava no tanque para o combustível que estava sendo colocado na aeronave então ontem como estava um pouco friozinho ainda na Alemanha a aeronave chegou com esse combustível também frio do voo e aí obviamente não deu diferença nenhuma esse combustível não subiu não desceu depois que a gente terminou o abastecimento mas a manutenção estava preocupada com isso e pela manutenção na verdade ela colocou aquele 400 kg de combustível que era que estava com digamos assim que tinha dado discrepância em alguns voos anteriores ou em um dos voos anteriores a manutenção entrou em contato com nós e perguntou se eles poderiam incluir colocar mais aqueles 400 kg porque eles não queriam ter que tomar uma ação caso acontecesse de novo e como eu disse para vocês a gente estava a 23 mil kg do peso limite para o voo de ontem então 400 kg a mais não era um problema e obviamente todo o combustível que vem extra para os pilotos principalmente quando não é solicitado pelos pilotos porque daí a empresa não incomoda que a gente solicitou e não pede explicação porque foi solicitado também para nós é ótimo daí quem ia ter que se explicar era aquela equipe de manutenção lá e eles tinham um motivo que era justamente uma informação no relatório técnico dessa aeronave e o taxeamento em Frankfurt muito congestionado também mandou uma feliz páscoa e um abraço em Frankfurt ontem não estava muito congestionado contudo a gente ficou um bom tempo no ponto de espera porque a gente aguardou o pouso em emergência do United eu não sei o que aconteceu com o United ontem era um 777 e quando a gente chegou próximo ao ponto de espera a Toy Frankfurt nos falou vai ter que aguardar um pouquinho aí porque tem uma aeronave chegando em emergência na verdade a gente já sabia que ia vir alguém em emergência porque a gente viu vários caminhões de bombeiros em volta da pista algumas outras viaturas que também fazem vistoria da pista não estão lá para verificar ou para ajudar a aeronave que está vindo em emergência em si mas para fazer a vistoria para garantir que as outras aeronaves possam operar naquela pista depois então a gente viu a movimentação ali não sei o que aconteceu porque o United pousou livrou a pista e taxiou para uma posição a princípio sem problemas mas toda hora o controle perguntando se deveria se precisava de algum auxílio se podiam taxiar se não podiam taxiar e assim sucessivamente talvez não tiveram nenhum problema maior então eu não sei o que aconteceu se vocês procurarem na internet hoje já deve ter alguma coisa com relação a esse 777 eu acredito que ele tenha decolado de Frankfurt e tenha voltado para Frankfurt é isso que eu acredito que ele teve algum problema e precisou voltar mas assim pelo jeito do que aconteceu mas de qualquer forma se vocês procurarem na internet alguma informação sobre essa aeronave e tiver uma extensa gravação das conversas com a Torre talvez vocês vão até me escutar na foninha conversando com a Torre quando ela diz para a gente que vai demorar um bom tempo e depois nos autoriza a alinhar e decolar a gente foi a primeira aeronave que decolou após esse pouso do United beleza? E o Jadson Oliveira mandou um ótimo vídeo tem algum macete que vocês usam para não se perder com as informações passadas na foninha vocês anotam ou algo do tipo? Sim antes do voo começar em si no próprio plano de voo uma caneta ali essa canetinha que está aqui a gente usa e anota no próprio plano de voo autorização do voo em si a informação de um ATIS coisas que não estão na tela ali para nós quando a gente não recebe na tela a gente anota depois que inicia o voo principalmente instruções de táxi normalmente o piloto que está monitorando anota no FMC usa aquela linha do FMC que a gente normalmente escreve alguma coisa e coloca ali o nome das taxways que a gente vai taxiar antes de onde tem que parar então para mim eu sempre anoto as taxways e sempre quando dão uma autorização a taxway alfa bravo aguarde antes da charge eu anoto ab.c ou seja eu taxio na alfa na bravo e eu ponto eu paro antes da charge essa é a minha técnica de fazer alguns utilizam uma barra e assim sucessivamente então eu vou eu deixo ali e quando o controle vai passar uma nova autorização eu rapidamente seguro o botão de clear que apaga tudo ali segura um segundo ali o botão ele apaga tudo ao invés da click segura ele apaga e aí eu coloco a nova autorização e assim vamos indo até eu ter uma nova autorização ou até eu chegar no limite daquela autorização alfa bravo aguarda antes da charge alfa bravo cheguei antes da charge parei vou lá e já libero aquela informação para colocar ali de novo e caso aconteça alguma coisa muito específica aí o piloto que está monitorando pode pegar novamente o plano de voo e escrever alguma coisa ali em voo eu também acabo anotando ali mudanças de frequência ou quando está sendo vetorado eu já escrevo a proa altitude e eu vou colocando ali uns números valores que vão me lembrando de cotejar o controle e a partir do momento que eu cotejo o outro piloto que está voando faz as modificações e a partir do momento que eu confiro as modificações eu vou ali e deleto e a gente segue o voo tá então é mais ou menos isso que eu faço então eu utilizo muito o FMC para escrever ali fazer um rascunho mesmo né do que é que tem que fazer por exemplo uma troca de frequência chame centro-brasile 123 decimal 50 eu escrevo ali 12350 no caso nas frequências eu nunca escrevo 1 porque eu sei que frequência VHF vai sempre começar comum eu boto ali 2350 então 2350 eu sei que a frequência é 123 decimal 50 eu ajusto a frequência e depois chamo aeronaves novas como o 787 já tem alguns rádios que você acaba digitando a frequência stand-by então eu não precisaria ir no FMC digitar e depois digitar no rádio no próprio rádio eu já digito as pessoas já digitam aquela frequência e ela já entra ali no stand-by depois é só apertar no botão de mudança você já fala com o novo controle então mais um uma mudança aí que ajuda os pilotos tecnologia aí que está ajudando os pilotos mas é sempre importante ter uma caneta ter um papel a galera que acompanha aqui o meu canal e voa online voa Ival voa Vaxin tenha um papel e uma caneta sempre sempre do seu lado ali por mais que mesmo durante o táxi você tenha o FMC ali pra você escrever é complicado você pegar o mouse e ir lá a não ser que você tenha um FMC físico ou um FMC num tablet que você consegue clicar nos botões aí você consegue ser rápido o suficiente pra escutar e apertar nos botões senão o mais rápido é você escrever então quem não tem esses hardwares físicos ou num tablet alguma coisa assim usa um papel e uma caneta deixa ali do seu lado recebeu a autorização do controle mesmo que seja uma autorização de táxi escreve ali do ladinho escreve ali porque você vai se perder você vai esquecer se não tiver em algum lugar então deixa isso aí sempre anotado bom era isso das perguntas dos últimos vídeos o voo de ontem de Frankfurt para Atlanta então o mais curioso que aconteceu foi esse United esse 777 da United voltando em emergência não notamos nada diferente na aproximação dele ele passou do nosso lado baixinho ali cruzando a cabeceira apesar de que me pareceu que ele tocou um pouco a frente me pareceu que ele estava realmente pesado e aí o piloto tentou diminuir bem a razão antes de chegar na pista para poder fazer um arredondamento mais tranquilo e não fazer um pouso duro com uma aeronave pesada acima do peso máximo de pouso eu acredito que eles pousaram apesar de não ter tido nenhuma informação sobre isso depois o voo foi tranquilo aqui em Atlanta a gente pousou na pista 27 da esquerda em que o ILS ou melhor o Glide Scope estava inoperante então estava operando aproximação visual como a gente chegou bem no pôr do sol foi o momento que o controle cancelou as aproximações visuais e começou a pedir para o pessoal fazer ou o RNAV ou a aproximação localizador somente sem o o Glide como o RNAV que ele pediu era o desculpa era o RNAV PRM que é de aproximações próximas que estavam operando 3 das 5 pistas para pouso e a gente estava justamente na pista do meio a gente não pode fazer o ILS PRM porque tem alguns procedimentos específicos caso você tenha caso alguma outra aeronave que está em aproximação nessas pistas do lado acabe vindo na sua direção em alguns procedimentos que requer um treinamento específico que a minha empresa não nos dá então a gente não pode fazer esses procedimentos específicos então a gente acaba fazendo o procedimento localizador somente para a pista 27 esquerda mas o tempo estava muito bom realmente o que a gente chama de cavó que ainda está cavó que não tem uma nuvem no céu aqui em Atlanta desde ontem ao menos desde o momento que eu cheguei então não foi um problema para a nossa aproximação apesar de que é algo muito incomum para o 777 é muito raro da gente pousar um 777 sem um ILS eu vou dizer para vocês que 99% das aproximações a gente faz um ILS 1% faz um RNAV e é muito raro de fazer acho que foi a primeira vez em 7 anos de 777 que eu realizei na vida real um procedimento localizador somente obviamente não é um problema a gente utilizou o localizador para aproximação modo de rampa a gente utilizou o VNAV apesar de não ter ILS o VNAV nosso FMC nos levou até praticamente o cruzamento da cabeceira então sem problema nenhum mas não é algo comum de ser feito hoje vamos voltar para o Oriente Médio então estou voando com um amigo que entrou junto aqui na empresa e vamos voar para o Oriente Médio então vamos chegar lá ainda no domingo finalzinho de tarde de domingo de Páscoa e vamos passar aí fazer uma ceia aí de Páscoa com as famílias então mais uma vez uma Feliz Páscoa a todos vocês e nos vemos na semana que vem semana que vem deve ter um voo diferente acredito que meu primeiro voo do mês que vem é Manila vou lá para o outro lado do mundo lá para as Filipinas e a gente conversa das Filipinas também beleza grande abraço a todos até a próxima